A final do campeonato de futebol suíço em Ilhota foi emocionante. Como é de se esperar de toda partida decisiva, os ânimos dos jogadores estavam à flor da pele. Logo no primeiro tempo, o União Baú Central saiu na frente, marcando seu primeiro gol. Em seguida, numa cobrança de falta, o Vila Nova empatou. Em outra disputa de bola, o União marcou mais uma falta. O jogador do Vila Nova revidou com um empurrão e os dois acabaram expulsos. Ainda no primeiro tempo, outra falta do Vila Nova rendeu um gol de pênalti para o União. No intervalo, o placar estava melhor para o time do Baú Central, 2x1. E ainda tinha a vantagem de que o Vila Nova já estava com dois jogadores a menos. Mas no segundo tempo, a sorte do time mudou. Ao longo dos outros 45 minutos, o Vila Nova conseguiu empatar e terminou virando o jogo, vencendo a partida por 3x2. O nosso time deu uma pressão neles com um homem a menos. Corremos, lutamos, corremos para cada jogador. E é isso aí. O grupo está de parabéns. A comunidade também está de parabéns. A comunidade de Pé-de-Molar, que prestigiou esse campeonato. E agora é só comemorar com os companheiros. A equipe está de parabéns. Foi muito difícil. Todo mundo viu aí. Todo mundo que estava aqui vendo o jogo hoje, prestigiou o nosso time, porque foi merecedor do que fez. O time deles é um time bom. É um time que tem uma organizada nova, corre toda a vida. A gente é um time mais experiente. Só que hoje a nossa experiência não prevaleceu em nada. A juventude deles é que prevaleceu. E com mérito eles foram campeões também. Essa foi a primeira vez em cinco anos que o campeonato foi retomado. Para o esporte local foi um estímulo e para a comunidade uma atração. A final disputada no campo municipal do Braço do Baú estava com a casa cheia e muitas apostas. Mas, como em tudo no futebol, o final foi surpreendente e o Vila Nova acabou levando a disputada taça. Agora o município se prepara para a Copa de Futsal em comemoração aos 55 anos de Ilhota. O novo campeonato deve começar essa semana. O nosso campeonato deve começar essa semana.